Já tá liberada a chamada. Tá? Vamos lá. Quem quiser colocar o presente, já tá liberada a chamada. Júlia, fácil, muito fácil. Imposto. Imposto. O governo cobra de você algo e não te dá nada em troca. Ele cobra uma manifestação sua. Pra ser bem técnico, o que ele cobra é uma manifestação sua. É você quem manifesta algo e o Estado cobra em cima desse manifesto seu. Ah, comprou um carro, não comprou? Agora você pode ser contribuinte do IPVA. Ah, comprou uma casa, vai ser contribuinte do IPTU. Oh, ganhou renda, vai ser contribuinte do Imposto de Renda. Então, o Estado não faz nada pra você. Você demonstrou algo, você fez algo que o Estado olhou e falou opa, um técnico desse aí é meu. Já a taxa, não. A taxa só é cobrada porque o Estado ou presta um serviço pra você, diretamente pra você, ou ele coloca o serviço à sua disposição. E esse serviço é de uso obrigatório. Não é de uso facultativo. Ele é de uso compulsório. Então, pensa assim. Imposto. Ah, quem tem casa paga IPTU. Ponto final. Acabou. Ah, mas e a rua? Quem tem casa paga IPTU. Ponto final. Pode ter rua de terra, pode ser sem esgoto, pode ter cisterna, pode não ter água encanada. Quem tem casa paga IPTU. Ponto. E a taxa? Não, a taxa eu vou só, só vou ter se eu tiver. Tenho coleta de lixo na parte de casa? Tem. Aí eu pago a taxa. E se não tiver coleta de lixo? Eu não pago a taxa. Por quê? Porque não tem coleta. Acabou. Então, o imposto sou eu quem faço algo pro Estado tributar. A taxa é um serviço que o Estado me presta e cobra por esse serviço. Entendi. Outra dúvida que eu tive é sobre a taxa de poder polícia. Eu não sei que o Estado ele controla, fiscaliza e administra. Mas eu não entendi muito bem essa taxa aí não. O senhor pode... Vamos lá. Claro, vamos lá. O Estado ele tem entre suas funções talvez a primordial do Estado que é regular a vida dos cidadãos. E como que o Estado regula a vida dos cidadãos? O Estado regula prestando serviço cidadão. O Estado regula prestando assistência pro cidadão. O Estado regula fazendo obras que vão beneficiar a coletividade. e o Estado regula fazendo fiscalização. Por que que hoje a gente quase não tem mais casa desabando por aí? De vez em quando ainda desaba. Alguns nos cantam aí e depois vê onde foi o erro. Acha o erro, o erro estava no fiscal. Por quê? Porque o Estado fiscaliza. Esse poder de fiscalização do Estado é o que é chamado de poder de polícia. Quando eu falo polícia eu imagino os homens, eu imagino os gambé. Aquilo lá é polícia judiciária. Ele cumpre uma função penal. Ele cumpre uma função jurisdicional. Não tem nada a ver com o que o Estado faz. O Estado faz a polícia administrativa. Que é fiscalizar os agentes privados, pessoas físicas e jurídicas pra chegar num bom senso pra toda a sociedade. o principal deles pra gente entender legal vigilância sanitária. O que a vigilância sanitária faz? Fiscaliza os locais onde vendem comida, onde vendem produtos de higiene, onde vende remédios pra entender e pra conferir que aquele lugar não traz risco à saúde das pessoas. Então isso é o poder de polícia. só que não é uma polícia judiciária, é uma polícia administrativa. Ah, entendi. Então o Estado controla, fiscaliza e administra as pessoas. Exemplo, a vigilância sanitária. Isso. A vigilância sanitária fiscaliza a higiene de... De estabelecimentos que fornecem algo que pode pôr em risco nossa vida, como, por exemplo, alimentos. Entendi, professor. Muito obrigada. Foi nada. Mais alguma coisa? É... A última dúvida, eu juro. Não, pode ficar à vontade. Quando as pessoas dizem que... Peraí. Quando eu disse que as pessoas pagam a contribuição de melhoria, eles pagam como? Tá, vamos lá. Que era a revisãozinha que eu ia fazer agora. Contribuição de melhoria. Eu pago ou eu sou obrigado a pagar? Por quê? Porque o Estado fez uma obra e quando eu falo Estado, gente, quando eu falo Estado, entendam que eu tô falando poder público, tô falando da administração pública, tá? Pode ser a União, pode ser os Estados, Estados, ou pode ser os municípios. Então, vamos imaginar a Prefeitura de Uberaba, pra ficar mais fácil. a Prefeitura de Uberaba asfaltou a rua da minha casa. No asfaltar a rua da minha casa, a Prefeitura de Uberaba gastou dinheiro da coletividade toda. Todo mundo de Uberaba, vocês, os pais de vocês, independente de onde vocês moram, usou do dinheiro de vocês pra asfaltar a minha rua. Só que o asfalto na minha rua valorizou a minha casa. a casa que eu tinha que valia 50 mil, por exemplo, só valia 80. Por quê? Porque aquele asfalto que foi colocado, que toda a coletividade pagou, aumentou a minha riqueza. Aí a Prefeitura olha e fala, ó, professor, já não, né, professor? Já não. O senhor ficou mais rico às custas dos outros. Isso chama enriquecimento sem causa. Então, nós vamos fazer o seguinte, o senhor vai pagar o asfalto. Como que o senhor vai pagar o asfalto? Eu vou pegar o valor do asfalto, vamos pôr, na parte de sua casa ficou um milhão. Vou passar. Vou dividir por todas as casas da rua, todas, sem exceção, porque todas vão valorizar, e vou cobrar de vocês. Vou cobrar a obra toda? Lógico que não. Eu tenho um limite. Tenho dois limites. Limite número um, valor da obra. Valor total da obra. Limite número dois, valor total da valorização. Eu nunca posso cobrar acima do que valorizou. Ah, deu 50 mil por pessoa. Eu falo, peraí, peraí. Minha casa valia 50. hoje vocês dizem que ela vale 80. Então, só me custou 30 mil. Eu não vou pagar 50 mil por uma valorização de 30 mil. Então, o máximo é, o teto máximo é a valorização do imóvel. Tendo um tetão acima de tudo, do valor da obra. Porque, senão, é a prefeitura quem está enriquecendo sem causa. Então, como que é cobrado? Terminou a obra. Gerou valorização? Gerou. Então, nós vamos ver qual foi a valorização, ver o custo da obra, dividir por todos os beneficiados, e eles vão pagar dentro daquilo que foi a valorização do seu imóvel. Acho que eu entendi, professor. Obrigada. Por que eu acho? Por que eu acho? Não, 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 não. Por que eu acho? Não, eu estou tentando notar no meu caderno. Mas, assim, eu entendi que... Faz o seguinte, é mais fácil. Faz o desenho. Esse aqui é mais fácil de ver por desenho. Vou desenhar aqui, porque aí, se outros quiserem, fica fácil. Imagina. você não pôr a caneta no pai, né? Imagina. A rua, os lotes, né? Do lado da rua, está tudo aqui bonitinho. Cada um com o seu tamanho. Está parecendo uma boca invertida, mas é mais ou menos isso mesmo. Está aqui. Asfaltou. Então, vou colocar asfalto. Asfaltou. O preço da casa, valor. Então, aumentou o valor da casa. Aumentou o valor? Aumentou. Por um asfalto que foi pago por todo mundo? É. Então, vai dividir... Opa. Vai dividir o preço da obra. Dois limites. Opa. 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 Total da obra. Nunca máximo que o total da obra. E esse é um limite. Outro limite. Valorização. E aí, agora eu sei. Vai pegar o total da obra e dividir por cada lote desse. Tá? Então, vai dividir por cada um. Eu vou somar cada um deles e vou dividir. E aí, o valor máximo que ele vai pagar é a valorização do imóvel. Professor, o imóvel valorizou 50 mil, mas a divisão da obra deu só 10 mil. Ele paga só 10 mil, porque o teto é o valor máximo da obra. Professor? Oi? Isso também poderia ser que nem eu te expliquei. Eu tava te dando o exemplo da aula passada do posto de saúde, né? Exatamente. Igualzinho. Mesma coisa. Que, às vezes, pode ter até feito que nem o senhor deu o exemplo ali de uma praça. Mas aquela praça ali, algumas pessoas passaram a... Perdeu, né? Não valorizou. E aí, não precisa de pagar e não precisa de pagar. Isso? Não. Ó, se você... quando que você paga? Você paga quando a... O negócio é feio. A obra valoriza. Quando a obra é feita. Tá. Terminou a obra, a prefeitura deu valorização, ela cobra. Se, depois de um tempo, aquilo lá desvalorizar, os tribunais superiores entendem que o cidadão pode entrar contra a prefeitura pra pegar o dinheiro de volta. Ah, mas paguei há 10 anos. Pois é, você pagou por uma coisa que foi artificial. O que o senhor falou lá de São Paulo, não é, professor? É. O senhor deu. É que o senhor tava uma avenida lá que eles abriram pra diminuir o trânsito. Isso, o minhocão lá em São Paulo. O minhocão, né? Isso. Entendeu? Então, é esse que é o negócio da contribuição de melhoria. E por isso que hoje não cobra mais. Primeiro, a dificuldade de se afirmar categoricamente que haverá valorização. Segundo, ver qual valorização, quanto vai valorizar. Qual a base que eu tô usando pra saber que vai valorizar. E terceiro, vai valorizar mesmo? Tem certeza? Então, a prefeitura faz o seguinte, não cobra, é ponto final e acabou, é ponto final. Morreu. Professor, então, a contribuição de melhoria é que tem uma melhoria e uma valorização do imóvel. Por exemplo, colocam o asfalto na minha rua e minha casa valorizou. Aí ela era de 50 mil e tá valendo 80 mil. Aí eles vão pegar o valor total da obra e dividir pelo número de casas que foram valorizadas. Isso. E aí eu tenho que pagar essa taxa. Aí você tem que pagar essa contribuição de melhoria, presta atenção, na taxa, você tem que pagar essa contribuição de melhoria com o teto máximo, com o valor máximo da valorização do seu imóvel. Entendi, professor. Por exemplo, aí no caso eu teria que pagar 30 mil, né? Isso. Ah, mas a obra deu só 10 mil. Você vai pagar só 10 mil, porque a prefeitura não pode enriquecer também. Entendi, professor. Obrigada, viu? Por nada. Mais alguma dúvida, Júlia? Se tiver, fala agora, porque está acabando. Não, era só isso mesmo. Obrigada. Bom, continuando aqui, então, aí eu falei, né? Na contribuição de melhoria nós falamos bastante na aula passada. Agora vamos para o próximo. Empréstimos... Espera aí, professor. Volta ali rapidinho, só para mim, anotar no meu caderno aquela parte ficar completinha, por favor. Aqui, você vai falar? Isso. Tá. Pronto, pode passar. Tá bom, vamos lá. Obrigada. Foi nada. Vamos falar agora do empréstimo compulsório. Essa é outra coisa que, com certeza, nunca mais nós vamos ver. Com certeza, mas com certeza mesmo, nós nunca mais vamos ver. Por quê? Porque é um empréstimo. E, apesar de ser compulsório, apesar de ser obrigatório, é um empréstimo. E o governo é péssimo pagador. Péssimo pagador. Então, ele prefere não instituir. Para que eu uso o empréstimo compulsório? Eu uso para duas coisas. Primeiro, atender a despesas extraordinárias, desde que elas sejam decorrentes de calamidade pública, de guerra externa à sua iminência, ou nos casos de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Então, vamos lá. Para que eu instituo? Quem que pode instituir o empréstimo compulsório? A União. Ponto final. Só o governo federal. Mas ninguém pode instituir empréstimo compulsório. Como que é instituído esse empréstimo compulsório? É uma lei complementar. O governo, olha, apareceu pandemia. Pandemia. Que coisa mais calamitosa que pandemia? Que maior calamidade pública que pandemia? O governo poderia ter instituído um empréstimo compulsório para arrecadar dinheiro para pagar as contas da pandemia. Os auxílios, as bolsas, jogar dinheiro na economia para controlar a inflação, para controlar o preço do dólar. Podia? Podia, claro. Por quê? Porque ele iria atender as despesas extraordinárias decorrente de uma calamidade pública. Ou então, se o Brasil estiver na iminência de uma guerra. Guerra externa. Guerra civil tem nada a ver. é guerra externa. Se estiver na iminência de uma guerra, o governo pode cobrar. Ou então, nos casos de investimento público de caráter urgente e relevante em interesse nacional. Sabe o que foi feito com o empréstimo compulsório? Usina de Itaipu. A usina de Itaipu foi construída no momento em que o Brasil precisava muito de energia elétrica, como se hoje não precisasse, né? E o governo não tinha dinheiro. Então, ele institui o empréstimo compulsório para construir a usina de Itaipu. Qual que é o problema do empréstimo? É empréstimo. O governo tem que devolver. O último a fazer isso, o último que fez esse tipo de coisa, foi o presidente Fernando Collor de Melo. O presidente Fernando Collor, ele, posso dizer que ele teve coisa boa. Se hoje nós temos computador, se hoje nós temos telefone celular, se hoje nós temos carros dos mais variados tipos, é culpa dele. Foi ele quem abriu as fronteiras do Brasil. O Brasil vinha de uma política de substituição de importações, não importava, mercado totalmente fechado, então as indústrias brasileiras o que fabricava vendia. Um belo dia, ele fala que os carros brasileiros eram umas carroças, que nada no Brasil prestavam, e abrem o Brasil para o mercado internacional. Mas o Collor, ele recorreu a dois empréstimos compulsórios. E os dois, por uma razão que hoje nem existe mais, que foi tão traumático que tiraram da Constituição, que era retenção temporária do poder aquisitivo da população para equilibrar a economia. O que ele fazia? Retirava o poder aquisitivo. O empréstimo compulsório era para o governo tirar dinheiro das pessoas para as pessoas consumirem menos e regular a economia. Ele instituiu o empréstimo compulsório na gasolina e bloqueou todas as poupanças dos brasileiros. Pegou todo o dinheiro das poupanças dos brasileiros. foram esses dois mecanismos de uso de empréstimo compulsório. Só que aí, a hora que passou, porque chega uma hora a calamidade pública passa, chega uma hora o investimento público passa, acaba, termina, a obra termina, chega uma hora a pandemia acaba, chega uma hora a necessidade de reter o dinheiro das pessoas. para segurar a economia, acaba. Aí o governo tem que devolver o dinheiro. Afinal, o governo está emprestando. E de acordo com o STF, o governo tem que devolver o dinheiro na mesma forma como pegou. Se pegou em bens, devolve em bens. Se pegou em espécie, dinheiro vivo, tem que devolver dinheiro vivo. E mais, não é porque o Estado emprestou, que o Estado não paga juros. O Estado paga juros da Selic para o cidadão. Então, vocês acham que o governo vai devolver dinheiro para o povo? Mas nem no pior sonho de qualquer governante. Então, constitui mais. Como eu costumo dizer, ele está só na Constituição para a gente ao estudar a Constituição, ao estudar o sistema tributário, a gente tem que estudar ele. Mas só isso. Por quê? Porque ninguém tem mais interesse em fazer o empréstimo compulsório. Não existe mais o interesse por esse tipo de tributo. Professor, eu fiquei um pouco em dúvida nesse empréstimo compulsório. Eu não entendi. Eu entendi que no primeiro tópico aí que seria se o Brasil entrasse em guerra. Aí depois eu me embolei toda. Primeiro ponto. Despesa extraordinária. Isso é uma despesa inesperada decorrente de calamidade pública. Isso é fácil. Pandemia. Nós entramos em parafuso. Poderia utilizar? Poderia. Ou então, eu até tiro de guerra externa, eu vou direto para a iminência. Por quê? Porque depois que a guerra começou, não adianta você ficar desesperado para arrecadar dinheiro. Você tem que começar a arrecadar dinheiro quando está na iminência de entrar na guerra. Aí pode? Pode. O Brasil está pertinho de entrar numa guerra contra a Venezuela. A Venezuela está enchendo o saco, botou o exército na fronteira, diz que vai invadir o Brasil e nós vamos guerrear e nós vamos invadir a Venezuela. Vamos tomar a Venezuela deles lá. É a guerra externa. Mas eu estou falando que a Venezuela está se armando e nós vamos armar. Iminência. Pode cobrar empréstimo compulsório. A iminência, no caso, seria pegar empréstimo para se preparar para a guerra? Para a guerra, isso mesmo. Para pagar os custos da guerra. Já no segundo caso, tem uma obra, nossa, precisa ser feita de qualquer jeito, porque se não fizer a obra, se não pegar a obra e fazer redondinha, agora, o Brasil vai ter um colapso. É um investimento público de caráter urgente e relevante em interesse nacional. pega o dinheiro. Como exemplo, a construção da hidroelétrica de Itaipu. Lá também teve empréstimo compulsório. Lá teve dinheiro de empréstimo compulsório. No caso, o que o senhor acertou agora é quando está precisando muito de uma coisa e não tem dinheiro suficiente. Aí pega... É só o governo que pode fazer isso, né? Mas... Federal. Pegar o empréstimo e pra conseguir essa coisa. É. Só que, ó, esse empréstimo não é pegar empréstimo em um banco. Isso aí é o cidadão, é um tributo. O governo vira pra mim e fala, ó, você vai ser obrigado a me emprestar seu dinheiro pra eu fazer a obra. E eu tenho que dar. Entendeu? Entendi, professor. Obrigada. De nada. Então, vamos lá. Contribuições especiais. Bom, essa aí tem um catatal de coisa que vocês nem imaginam. Hoje, as contribuições especiais são as principais financiadoras do Estado. São as principais dentre as contribuições as que mais trazem dinheiro pro Estado. digamos assim, em primeiro lugar, os impostos, em segundo, as contribuições especiais. A principal finalidade das contribuições é o motivo da criação delas. o dinheiro vai para aquilo que motivou a criação delas. Então, é uma contribuição que independe, tem essa característica do imposto, independe de qualquer coisa do Estado, pra mim, o Estado tributa riqueza, patrimônio, riqueza, patrimônio, circulação e comércio internacional, mas que tem um destino certo. Então, ela é desvinculada de uma prestação positiva pra mim, mas é vinculada a uma coisa que motivou a criação dela. Tá? Isso que é, isso que são as contribuições especiais. A Constituição, ela não coloca de onde vem o dinheiro. Ela apenas fala quem pode fazer e quais contribuições pode fazer. E aí, os, o legislador, desculpa, gente, o legislador é quem vai ver quem que vai pagar, como que vai pagar, isso vai depender do legislador. Eu não entendi bem o que que seriam as contribuições especiais. Seriam onde eles cobram de certas pessoas. Espera, me perdi. É, Júlia, é um tributo. Bom, você pode voltar a minha pesada. O dinheiro desse tributo, ele vai pra uma determinada finalidade. Tá? Então, é um tributo que tem o dinheiro pra uma finalidade. qual a finalidade pra eu entender quem que vai cobrar. Vamos lá. Primeiro tipo. Presta atenção aqui. Contribuições sociais. Bom, as mais fáceis. Os pais de vocês trabalham? Trabalham. Pagam em INSS. Contribuição social. Pagam em uma contribuição social. Que é uma contribuição que vai para um fundo que mais lá na frente vai se reverter em aposentadoria. Ah, não, mas eles são servidor público. Paga também. A contribuição social é a única contribuição que todos os entes podem instituir. Por quê? Porque dos trabalhadores da iniciativa privada, quem cobra é o INSS, que é uma autarquia federal. Quem cobra do município de Iberaba é o município de Iberaba. É o Instituto de Previdência do município de Iberaba. Quem cobra de Minas é o Instituto de Previdência de Minas. Quem cobra de nós, do federal, é o governo federal. O nosso, o regime dos trabalhadores da iniciativa privada é o RGPS, o regime geral de Previdência Social, e o nosso é o regime público, é o RPPS, regime público de Previdência Social. Então, o nosso é público, é nosso. Mas todos nós cobramos, olha, todos nós cobramos, não, desculpa, todos nós pagamos as contribuições especiais, isso aí, sem, sem nada, nós pagamos ponto final, tá bom? Então, primeiro, contribuição especial para saúde. Segunda contribuição é a CID. Então, ela é para saúde? A primeira, social e saúde. Social e saúde, tá bom. Deixa eu explicar por que que vai para saúde, vocês vão entender. é muito simples, é muito fácil, mas dá um chance, deixa eu abrir um quadro em branco aqui, que eu já vou colocar aqui, ah, cadê você, cadê você, aqui você, aqui, ah, beleza, pronto. Meus caros, até o ano de, 1988, quando nós tínhamos a nossa constituição, então, vou por aqui, antes de, 1988, então, antes da nossa constituição, como que era o sistema de previdência social no Brasil? os nossos pais pagavam para um fundo, esse fundo, chamava-se, ou caramba, INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, e junto a ele, estava o, INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica Previdenciária, INAMPS, da Previdência Social. Tudo que meu pai arrecadava, ia para o INPS, só que ia para o INPS dele, ia para o INPS dele, seu Antenor Pedroso. Por quê? Porque quando ele se aposentava, eles iam no fundo que meu pai criou, e devolvia para o meu pai, do fundo que ele criou. Então, quem aposentou antes de 1988, com certeza, aposentou nesse modelo aqui, onde a aposentadoria, o dinheiro do INSS, ele ia diretamente para a aposentadoria. Pois bem, meus caros, depois de 1988, a coisa mudou um pouquinho. E essa mudança, no meu entender, foi muito maléfica para os brasileiros. Por quê? O Brasil precisava dinheiro para a saúde. A saúde estava complicada. Tinha-se criado SUS. Então, tinha que arrumar dinheiro para a saúde. O que eles fizeram? pegaram todas as contribuições sociais, inclusive a minha, que hoje se chama INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, trocou a previdência para a Seguridade e falou, a partir de hoje, saúde, assistência e previdência. Então, todo o dinheiro que eu tinha, que era só para mim, agora eu jogo no fundo. E esse dinheiro vai para todo mundo, vai para saúde, assistência e previdência. Tá, professor, o que isso significa? Tá, o que isso aí tem a ver? Isso aí tem a ver com o seguinte, a partir do momento em que eu, a partir do momento em que eu, pago para mim, eu sei o que eu vou receber lá na frente. Eu tenho plena consciência do que eu vou receber lá na frente. Agora não, agora eu jogo no fundo. Então, não necessariamente o meu dinheiro vai para pagar a previdência. Aí vem a questão. Caiu só para mim? Não, para mim também caiu. Ele falou que caiu a energia dele lá. Falou para a gente esperar um pouco. Ah, ok. Ok. e aí 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 Professor, eu vi no ano passado, aliás, no ano retrasado, uma discussão muito grande sobre o rombo da Previdência. Uns falaram que era verdade, outros falaram que era mentira, que não tinha rombo coisa nenhuma. Quem tem a razão? Quem fala que tem rombo. Mas por que, professor? Pelo seguinte, antes de 88, eu pagava para mim. Então, o meu dinheiro ia sendo poupado, ia sendo investido, para mim. Então, eu pagava para mim. Agora, eu não pago para mim. Eu jogo num fundo. Num fundo que tem duas coisas que consomem demais, que é saúde e assistência. Então, nesse caso de hoje, a Previdência, ela ficaria com um terço daquilo que eu contribuo. Não tem regime que aguenta. Não tem. Não tem. Esse regime de hoje, da Seguridade Social, ele é o mais moderno e é o mais justo. Socialmente falando, ele é o mais justo. É toda a sociedade bancando programas sociais, isso é, bancando a melhoria de todos e fazendo com que todo mundo tenha um nível de vida parecido. Ou próximo. Mas, para o sistema previdenciário, para o trabalhador que está trabalhando, esse sistema é pior. Por quê? Porque eu não pago mais para mim. É por isso que eu vou lá hoje? Hoje, eu preciso trabalhar pelo menos 40 anos e ainda assim, eu vou receber uma média dos 80% maiores salários. Isso é, eu posso receber 70% do que eu ganho hoje, por exemplo. Então, eu tenho que crescer muito rápido e ficar muito tempo. Para aí eu conseguir ganhar bem. Mas, deixa isso para um papo de... Então, antigamente, as pessoas, meio que, quando já descontam no salário do INSS, a parte do INSS, antigamente guardavam esse dinheiro para depois entregar para a pessoa. Júlia, é mais ou menos assim. O que o governo fazia? Como hoje faz um plano de previdência privada? É uma poupança. Uma poupança. Você vai depositar um certo tanto, determinado em lei, atributo, mas você vai depositar um certo tanto. Por quanto tempo? Pelo tempo que eu falar que você tem que trabalhar. Vencido esse tempo, seu dinheiro está lá rendendo. O que eu faço? Eu começo a te devolver o dinheiro. Eu devolvo tudo de uma vez? É lógico que não. Eu te devolvo em parcelas mensais. Então, ah, eu contribuí sobre três salários mínimos. Quanto que eu vou receber? Três salários mínimos. E o meu dinheiro continua lá rendendo, rendendo para o governo poder me pagar até o fim da vida. E hoje em dia, antigamente eles te devolviam tudo que você tinha direito desse INSS, mas hoje em dia você tem quantos por cento? Hoje em dia, você joga num fundo e seu dinheiro vai para saúde, assistência e previdência. Então, previdência passou a ser um terço só do uso do seu dinheiro. Então, você só tem um terço do seu dinheiro do que você é regador? Guardado? Se bem que nem guardado. Para falar a verdade, você não tem nada. Porque eu banco a aposentadoria de quem está aposentado. É o meu dinheiro quem banca a aposentadoria do que está aposentado. Quando eu aposentar, eu vou precisar que a gente trabalhe para bancar a minha aposentadoria. Meu Deus, que confusão. O que esse povo faz com o nosso dinheiro? Só que o pior não é isso. O pior não é isso. Presta atenção no que eu falei. Presta atenção. Hoje, eu trabalho para pagar a aposentadoria de quem está aposentado. Quem vai pagar a minha aposentadoria? É quem estiver trabalhando na época e vai pagar a minha aposentadoria. Quando eu falo que o Brasil está num crescimento vegetativo muito baixo, sendo que em 2000 nós chegamos os valores negativos de crescimento vegetativo. Onde? Quem não for aí não vai estar ligado, mas quem for pode preocupar. As famílias estão cada vez menores. Hoje, a família de um filho só com um filho só é muito mais comum do que com mais. no sábado teve a festinha da formatura da Manu, que era para ter sido no ano passado. Como não deu para fazer festa, nós fizemos a festinha, uma comemoraçãozinha esse ano, para não passar em branco. E dos coleguinhas dela, um, dois, dos 13 que participaram da festa, dois têm irmãos. O restante ninguém tem irmão. Então, com menos gente no mundo, no Brasil, menos gente para trabalhar no futuro. Quem que vai manter minha aposentadoria? Por isso que o sistema é quebrado. Por isso que o sistema tem que ser mexido toda vez. Por isso que o sistema tem que ser manipulado. E outra, meu avô, ele sobreviveu até os 80, meu avô morreu com 80, meu avô, meu avô morreu com 80 anos. Foi o único irmão dele que sobreviveu até a cidade. Único. Minha avó hoje tem 92. há muito tempo minha avó é a única irmã viva. É a única pessoa viva do seio familiar dela. Por quê? Porque antigamente a gente vivia 65, 66, 70 anos. Hoje a gente está vivendo 90. E com qualidade de vida. Então, nós estamos apresentando uma longevidade maior. tudo isso contribui para que o nosso sistema previdenciário seja falido, seja arrebentado. CID. CID, o próprio nome diz, é uma contribuição para intervir no domínio econômico. Professor, o que é intervir no domínio econômico, tio? É eu, de alguma forma, bagunçar ou rejeitar a economia. ano que vem, com o Luciano, ele vai mostrar muito bem para vocês o que é economia, como que a economia funciona, e ele vai falar que uma das funções do governo, que o poder público tem três funções econômicas. Ele tem a função alocativa, pegar dinheiro de um lugar e levar para o outro. Ele tem a função regulatória, que é regular tudo, e ele tem a função distributiva, que é distribuir o dinheiro. O que a CID faz? A CID é uma contribuição intervencionista do tipo alocatória. Ela ajuda a alocar o dinheiro. Eu tiro de um lugar que está ganhando muito para alocar no outro que está ganhando menos. Eu tiro de um lugar que está muito aquecido e está dando inflação para colocar num que está mais devagar, que não está dando inflação. só que a hora que eu tiro daqui, eu tenho que subir. Então, a pessoa passa a consumir menos e eu regulo a economia. Por isso que o nome é de intervenção no domínio econômico. É uma contribuição que o governo utiliza, uma forma que o governo faz para intervir, para modificar a economia do país. As principais CID combustível, que o dinheiro é usado para reformas de estradas e logística. CID da marinha mercante, que é o adicional de renovação do frete da marinha mercante, que é para a gente renovar a marinha mercante. Açúcar e álcool tem CID e tem muitas outras, um monte de CID. Então, é uma contribuição que é usada para intervir no mercado. Tem as contribuições corporativas, que são sobre os interesses de carreiras profissionais. CRO, CRM, CRF, CREA, todos eles são conselhos regionais. Esses conselhos precisam de dinheiro para sobreviver e para trabalhar. de quem que eles cobram? Dos profissionais. Esse dinheiro é um tributo, porque você não paga se quiser. Se você não paga, você não pode exercer a profissão. Então, você é obrigado a pagar de qualquer forma. E, por último, a nossa queridíssima, lindíssima, coraçõesíssima, perfeita, que é a contribuição para o costeio de serviço de iluminação pública, que nós falamos bastante na aula passada e que ela nasceu como contribuição porque foi proibido de usar taxa. Então, ela nasceu como contribuição. Essas são as contribuições especiais. Professor, na contribuição de intervenção do domínio econômico, o senhor falou que o senhor tira o dinheiro de uma coisa que está rendendo muito e põe onde está rendendo pouco. isso, o governo aloca recurso, o governo tira recurso. Ah, a gasolina está baixa, está todo mundo usando gasolina, eu subo a CID, combustíveis, a gasolina sobe, eu recolho momentaneamente dinheiro da gasolina, da CID da gasolina, porque vai ter arrecadação, tem que continuar abastecendo gasolina, mas o álcool fica mais barato, então tem dinheiro para investir na indústria do álcool, por exemplo, e ele estando mais barato, às vezes a pessoa vai para ele, às vezes as pessoas tocam ir para o álcool. Beto, você pode botar na entrada anterior de contribuição especial? Aqui? Aqui? Está aí. Agora, professor, o senhor também falou de contribuições em interesse das categorias profissionais. Isso. Entendi muito bem essa última que o senhor falou, essa última parte depois da do CID. O senhor pode repetir? É a contribuição que os profissionais pagam para as profissões que têm conselho. CRP da psicologia, CRO da odonto, CRM da medicina. Só a OAB que o Supremo entende que o OAB não é uma autarquia, o OAB não é a mesma coisa. Então, só a OAB que eu não coloco nessa categoria profissional, apesar de que o dinheiro que paga para o OAB é a mesma contribuição. Mas os conselhos regionais, todos os conselhos cobram, as profissões têm conselho, e aí você se inscreve no conselho, você tem que pagar todo ano o tributo, chamado contribuições para o interesse das carreiras de desenvolvimento profissional ou contribuição corporativa. aí, no caso, você paga para... Para exercer a profissão. Para exercer a profissão? Como assim? Uai, o que você quer fazer depois que você sai do IEF? Ah, entendi. Seria... Então, você pagar para... Não, o que você quer fazer? Eu? É, o que você pretende fazer? Eu não sei. Eu quero... Eu espero decidir até o terceiro. Tá bom. Então, vamos imaginar que você queira medicina. Para você exercer a profissão de médico, você precisa, depois de formada, catar seu diploma e se registrar num conselho profissional, que é o Conselho Regional de Medicina. É o Conselho quem atesta? A Júlia pode ser médica. E aí, você começa a trabalhar. Aí, o Conselho precisa de dinheiro para sobreviver. Quem que paga? Os médicos inscritos no Conselho. E é essa a contribuição. Essa contribuição pelo interesse das carreiras econômicas é a contribuição que paga para o Conselho para você poder atuar nas profissões que tem Conselho. Se não tiver Conselho, não precisa atuar. Pode ficar tranquilo, pode trabalhar à vontade. Ah, então eu pago essa contribuição para ele falar, tipo assim, você pode exercer esse cargo. Isso. Só para isso aí, aí eu trabalho? Meu Deus! Eu entendi. Obrigada, professor. Paga todo ano. Paga todo ano e diz que tem profissão aí e já está cobrando quase dois mil reais por ano. Você está doido? Meu Deus! Ai, ai! Bom, gente, mais uma pergunta. O Enzo disse que já podia mudar de slide. Pessoal, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou parar por aqui. Não adianta eu falar, nossa aula está acabando. Não adianta eu falar de fontes, eu tenho muita coisa para falar. Seria, nossa! Muita coisa para falar de fontes. Não adianta eu entrar agora, então nem vou entrar no assunto. Valeu todos vocês estarem aqui. Muitíssimo obrigado. Semana que vem nós teremos nossa prova. Até semana que vem vocês vão descobrir como que vai ser a prova. muito obrigado. Muito obrigado pela confiança. Enquanto professor e enquanto coordenador, só tenho a agradecer a confiança de vocês na nossa escola. Só tenho a agradecer vocês estarem conosco. e se essa, com perdão da palavra, desgraça dessa variável Ômicron não fizer nada, ano que vem estaremos presencialmente lá na escola, vocês vão conhecer a escola, vocês vão andar pela escola, vocês vão correr pela escola, vocês vão ser picados por cobra lá na escola, vocês vão conhecer os tios da escola. Tá, então? Fazer mais. Então, se nada, se nada modificar, bom, pelo menos tinha, tinha cobra. Teve uma vez, eu tava dando aula, tava calor do cão, era setembro, tava terrível de calor. E a sala tava sem ar-condicionado e sem ventilador. Falei, ah, galera, vamos fazer o seguinte, vamos largar, larga de mão dessa aula aqui, vamos lá pro quiosque, vamos. Então nós vamos pro quiosque.